olá galerinha que falou com vocês e eu estou aqui para falar que se eu tiver um pouco meio desidratada é porque eu tô desidratada mesmo minha voz tá diferente porque eu tô desidratada não vai ficar esse banner aqui ridículo tá ele é só um ovozinho ele é só um negócio tá mas até pouco eu vou tirar esse banner né eu só tô dando um jeito acho que amanhã eu vou conseguir resolver esse problema e é isso esse é o aviso que vai ser postado hoje mesmo mas foi gravado ontem você pode ver aqui tá meia-noite no relógio meia-noite 16 então ele foi feito ontem e foi postado hoje e é isso o aviso ligado e aí